Porque ele tem a diagonal dominante, os elementos da diagonal tem que ser maiores do que a soma dos outros elementos. Se eu tivesse aqui de 3, então mais x3 igual a 0 também, ele tem que ser mais x3 igual a 0. Então, continua valendo a diagonal, então aqui se eu tivesse x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a menos 2. Então, trocando de lugar, por 2x1 mais x3 igual a 1, 2x1 mais 4x2 mais x3 igual a 0. E esse aqui pode permanecer no verbo. Então, aqui eu tenho um sistema de 3x3 e tenho um diagonal dominante. Porfois, se o módulo de 4 é maior que o módulo de 2 mais o módulo de 1. E o módulo desses outros 4 é maior que o módulo de 1 mais o módulo de 2. Então, os elementos da diagonal precisam ser dominantes. A primeira coisa que a gente faz é trocar as linhas de lugar. Se não conseguir satisfazer o que quer de convergência, já nem pode substituir uma linha pela soma dela com a outra. Então, a gente tem a diferença de se ensinar a estudar. Uma diferença boa. Essa é a questão dominante, porque você vai fazer a operação profissional, ele diminui e depois pega uma hora. Aí, mesmo se você não conseguir um convergente para a secretária, ainda tem um convergente, né? Ainda tem. Além da troca de linhas, você ainda pode somar uma linha com a outra. Substituir uma linha pela soma dela com a outra. Aí tem que ter que somar, por que você utilizar isso? É. Mas, obviamente, trocando as linhas, já se conseguiu. Não, mas por que não sexuais, não sexuais, não perto. A dica da condição social, que é uma condição que... Não, mas por que não sexuais, não sexuais, não sexuais, não sexuais, não sexuais. Não sexuais, não sexuais, não sexuais, não sexuais. Então, o que você vai fazer? Vai isolar o x1 da primeira equação e aqui vai ficar 1 menos 2x2 menos x3 sobre 5. O que a gente geralmente tende é começar com 0. O que a gente geralmente tende é começar com 0, como foi o seu inicial, pode qualquer coisa, então 0. Aqui com o x2 você vai perceber do mesmo jeito e com o x3 também. Mas se você começar com o x3, qual é a primeira aproximação? É o termo independente sobre o elemento da diagonal. Então, você já acumula uma interação quando você coloca esse elemento. Então, a dica para a condição inicial é que x3 seja... e x3, não sexuais, não sexuais, não sexuais, não sexuais. vai acabar sendo zero mesmo, porque fazia zero de som. Agora, se tivesse, por exemplo, se não tivesse, esse, o completo, aí tem que fazer um up drop, você não pode isolar aquilo de completo. Aí, deixa de satisfazer o perfeito. Deixa eu ver o perfeito. Já vou dar um número. A bilhete, a lista para ver. Você que fez, tem a sua resolução aí? E depois eu vou olhar. Tá, deu certo. Obrigada. Eu subi, aí não pensei. Acho que eu larguei no celular no carro. Aí liguei, eu tomei um susto. Eu não sei. porque eu não acho que tinha o perfeito. Estava no carro que as crianças tinham. Já sabe porque eu saí, eu saí, eu voltei. É o que eu estava usando para fazer conta, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. mesmo que uma linha. Por exemplo, você tem a sua primeira equação, certo? Certo. Aí vamos supor que 2x1 mais 4x2 mais, por exemplo, 3x3, certo? Em qualquer linha que você colocasse essa equação, você não conseguiria, porque todas eram divergentes, certo? Certo. Então, aí você já desconsidera, por exemplo, se tiver uma equação que independente de onde você coloque essa equação, mas independente da linha, ela não deve, você já pode colocar que é divergente. Não, você ainda não desconsidera. Você ainda pode fazer outro tipo de operação. Aqui, nesse caso, é o mais. Isso aí eu acho que... Só desconsidera as linhas que são linearmente dependentes, né? Mas se fosse menos, o meu módulo ficaria a mesma coisa. Não, mas se ele for menos, digamos que você troque essa linha pela soma dessa com essa. Digamos que essa aqui tenha menos também. Então, a sua primeira linha vai ficar o quê? 7x1 menos 2x2, aliás, mais 2x2 que 4, menos 2, menos 2x3 igual a 0. Então, se você for qualquer coisa, você vai medir? Não, qualquer coisa não. Qualquer das operações que você pode fazer nesse esquema. É multiplicar por uma constante, trocar a linha pela soma dela com outra, e trocar a linha no lugar. Muda também. Muda também. Então, um sistema desse tipo, você inicialmente não podia fazer com o dedo. Mas agora, ainda não pode, porque essa aqui não vai. Satisfrei essa, mais essa. Ainda não. Mas no caso, na prova, para não ficar perdendo tempo, você vai ficar ajeitando assim. Ah, não. Eu vou botar só que tenha de trocar. Não. Não, porque... Você está fazendo tentativa até... Não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 2x2. 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 Porque, na maioria dessas questões, se você troca a linha, não vai dar. Porque, mas tem 1x2 que, depois dentro é que você coloque a soma, não vai dar. É, aí tem que fazer esse dividimento. É difícil tomar. Mas aí tem, tipo, um tom e a luz. Sabe o que? Quando você... Tem alguma questão que você chama a matriz? 3x4. 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 E aí você tinha que zerar. E a matriz era 1. 1x4. Que a... A pessoa também tem uma que, é uma matriz para um bar. Aí em uma, da linha, só tem 2. 2 variáveis. Aí tem escala e tentava pra ver. Aí tem 2x2, ela pode somar, né? E vamos lá. 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 E... E vamos lá. E... 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 É um terço da nota Não, a terceira nota é o trabalho Não, o meu trabalho é o outro É um terço da nota Pode ser um trabalho Na pressa, na corrida Aí tipo, o pessoal Todo mundo fazendo as coisas lá E eu tipo, calado Não tem o que fazer Eu vou dar o método de espaço inicial Para vocês não chegarem perdidos ali Eu vou dar a ordem com os portadores E aí o trabalho é o outro Eu vou dar para vocês poderem Ler o material de mais facilidade E você sabe que na ponta vai ser o trabalho Tem a data, né? Eu acho que a gente está na cor Tá, mas no final É de 18 É de 18? É porque era a cor é de jato É por dia 12 Será que tem que ser? A segunda prova é de 18 Então, o dia 13 é esse momento É, assim 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 Eu acho que eu vou querer antes mesmo Porque eu tenho prova depois Com mais foco agora Faz logo Mas o programa do nosso Vai funcionar do meio Vai ser a aula Do conteúdo Ela falou um momento Mas Eu vou botar aqui no 5 Eu não chatei com o jeito do que Eu não chatei com o jeito do que Eu não chatei com o jeito do que Mas pode entregar a nota Eu não pentei só com vocês E não botei no 5 Eu já fiz isso na minha agenda Não E a nota, professora Que essa nota atualizou Só Aquele ponto da nota Você não vai colocar no cigarro A gente combinou 26 Até 26 Quem quiser entregar antes Quem quiser encerrar Depois da própria Eu vou então na aula De soluções numéricas Eu tô com medo de não conseguir achar Como é que faz esse outro método Que a senhora disse De 4x Na 4x Porque aquele livro é horrível Tem uns pontos na internet Tá bom É o programa mais usado Ah, tá bom Por isso que eu quero que vocês façam esse Não adianta eu dar método de óleo E cobrar óleo Ninguém usa Ninguém usa método de primeira óleo Não Eu não posso cobrar Quarta óleo Não tem condição Ali sim É um negócio Mas é o mesmo estilo Do que a senhora vai ensinar Essa não vai ensinar Essa não vai ensinar o de 4x Mas vai ensinar o anterior Vai ensinar o anterior Aí é o mesmo estilo também É Tá Só que tem mais dois passos Pra aumentar Depois de amanhã E aí desse jeito Estudem o NU Um momento Terativo Um Não me lembro Tá Então é Liu Jacob Ou Gassari Ou Newton Normal Ou modificado Tá Levando em conta Que Um pouquinho mais de trabalho Em cada interação Economiza no final Já tá dizendo As coisinhas aí Então Não usem-o de cara Mais tempo Não usem-o mais inteligente Mais rápido Ter menos trabalho E as fórmulas de integração Eu vou dar As três simples Aí a composição Vocês juntam Você quer que ela Vocês formarem Fazer Na lista Acho que eu coloquei Uma resposta A integração Aquele dos problemas Vocês sempre propõem A resposta Que é isso Eu tenho Esses 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 Aí eu coloque A linhomática Então dá pra Vocês vão somar As temperaturas Que atuam Cada no outro As temperaturas Que fazem Que ligam No caso Precisa equilibrar A entrada E sair O que tem Então É número dos pontos Só quatro variáveis O problema Tá de jeito E aí Muito cuidado Não pode achar Quantidade negativa Então Esses problemas Que tem Que são Aplicados A gente Verifica também Se Se a solução Tá estranha Com esse tipo De coisa Até uma ingestão Negativa De um certo Alimento Que isso Não é ingerir Isso É Desferir Então Ninguém vai Vomitar Fazer direto Só quem é doente Faz isso A gente Mantém uma alimentação Equilibrada Isso aqui é saudável Coisa não é Esses cuidados Eu já recebi Questão Aquela questão De botes De ingestão De alimento Aquele é um problema De acordo com a realidade Mais ou menos Não pode Você não pode ingerir Quilos em quilos Tanto Do mesmo alimento E negativo Se acontecer isso Sabe Que não é Pode E essa Grande Sistema Se faça Pelo menos De casa Não Eles são É Um grande Mas faça Um desse Com atenção Com cuidado Devagar Pra não errar Ô professora Mas a Quem sente necessidade Faz mais um Quem com aquele Aprender E ser A margem de erro Você não vai colocar Dez a menos três Não né Não Pra ficar De vinte passos É porque na última Prova Teve Uma questão lá Que foi enorme Assim Eu procuro Vou colocar Que dê umas três Esperações Não Pra quem acertar Quem fizer errado Aí não tem jeito Vai fazer Vai lá Dez Doze Doze Vai fazendo Mas você Vou colocar Doze Vai Dez Doze 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 Fez Errado Aí Eu já fiz Assim Esse tipo De escolher Jacob E Galçal Ah Tava grande Tava grande Porque escolher O mais simples O mais simples Aí Passa mais Que já tá Igual raiz Escolher Obsessão Trabalha pra cá Não Dividindo O que eu falo Tem Fazer Mas aí Eu vou colocar Daqueles problemas Eu tenho as respostas De todos Eles Eu vou Faço mais Eles não são Tem mais atenção A isso Oi A de integração Tem Dos problemas Eu vou colocar Dos outros Eu não sei Se eu Mas as outras Também Tem umas Calculadoras Online Vocês podem Colocar Ali Pra testar O resultado Não Eu No momento Eu Treinador Online Dava Um ciclo É É É Eu 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 Peguei Acho Que Com As Três E Eu Provinho A Interação E A 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 Eu Peguei De Livro Com as questões De Livro Mas não Eu Não Ententei Ela Não Tem Coisa Que Não Tem Porque Tem Sistema Que Não Tem Solução É Tem Sistema Que Não Tem Solução E Alguns Daqueles Ali Realmente Não Tem Mas Não É Para Ser Todos Não Deve Ser Talvez Uns Dois Seja Sem Sistema Sem Unicidade Agora Aquele Problema É Porque Tem Que Montar Então Se vocês Montaram Enhado Bota Na Calculadora Online Vão Achar Que Está Sistema Então Tem Que Mais Alguma Pergunta Não Oi Só um Resumo Bateu LU Aí A gente Vai Escolher Entre Exato Melhor Melhor Esquerda Esse Esquerda Aqui Não Sei Se É O jeito Que A gente Aprende É Uma Revisão Vai Ser O LU A gente Vai Escolher Entre O Jacob Ou Gassayda Depois Vai Escolher Newton Multiplicado E Também Vai Ser Método Sim Que A gente Vai Estudar Os Compostos Tá Certo 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 Certo